Senhoras e senhores, se você não está de fone, recomendo procurar um fone urgentemente ou abaixar o volume do seu celular, computador ou televisão. Boa sorte pra vocês que não gostam de palavrões. Eu não assisti a essa batalha ainda, mas fiquei sabendo da fama da mesma, do que aconteceu nessa batalha específica. Eu consegui me segurar pra não ver essa batalha, mas apareceu pra mim no TikTok, eu só li a legenda e tava escrito a legenda do vídeo. O verdadeiro tanque está de volta. E pra quem é o descuque nem eu, que acompanhava Orochi, Johnny, Pelé, Estudante, Choice, eu sei muito bem o que é o tanque de verdade. Boa sorte pra vocês que não estão preparados. Malagueta versus Alley. Eu já avisei. Vem, v вним вот em 3, 2, 1... Malagueta. Hoje é sem preta. Hoje eu li a zeta e eu tô descontenta. Eu vou te mostrar que mesmo com tua gracinha, você não bate de frente de cara e mica bereta. Hoje pode estar esperando de tudo. Só que o freestyle é vagabundo, é conteúdo. Hoje pode gerar um espelho, nada de mim. Vocês esperam nada e eu entrego tudo. Aê, porque se é o pique, eu peço o freestyle, que arranco o pescoço. Ponte a samba, mano, que você não tem levado a mano, Você não tem nível, você rima muito pouco, bate pente. Quando vira, eu vindo do avesso, passa um pistão ali no momento. Boa noite, Júlia. Você entendeu? Você deixou a calça cair e deixou o cara te comer para você ver. Na moral, a rima parece óbvia. Ele está falando com tanta naturalidade que parece essa experiência própria. Malagueta, você vai ter que correr. Você viu a arte da rima dele? Ele mostrando um cozinho para a plateia. Malagueta, você vai ter que correr. Não mostrei nada para a plateia. Você sabe, eu vou rimar até de manhã. Eu demorei porque eu estava lá em casa. Mostrando a piroca para tua irmã. Yeah. Yeah. Calma que tem mais uma. Esse MC é fraco, pô. Eu te ligo, você está na chamada espera. Sua mãe devorou um rato, te cagou. Acho que é uma formiga quimera. Ele vai... Espera, 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 espera. O cara meteu me pederastia, putaria e ainda uma referência Hunter Hunter. Na mesma estrofe. Na mesma estrofe. Eu não esperava por isso nem a pau. Referência anime. Aqui no tanque. O surdo conversando com o cego. O surdo conversando com o cego. Mas o surdo pode conversar. É porque ele pode falar. Pode pá. E eu tô rimando. Como tu sabe que meu pai pequeno você tava me manjando. Tá de brincadeira, não é? Eu tô falando. E o pé do vaginal da tua irmã é com o cavalo relixando Então tá bom, eu vou reparar Ele falou de cavalo e eu vou lembrar Tua irmã não é major, tá bom, tem 60k Sabe que agora o bichal é de cria Tua irmã é uma badia Com ela foi só droga Rock e putaria Rock e putaria Mas você sabe quem você vai tomar no cu Eu tava comendo a sua irmã e ela falando Bossa malagueta Essa resposta foi excelente Eu peguei a referência A punchline do malagueta foi excelente Mas o primeiro round foi do Ale Tá A melhor punch foi do malagueta Mas o round no completo Foi do Ale O Akashi Eu tenho um trauma até hoje com essa música do Major RD Tá Eu lembro muito bem o que eu senti Fazendo react pra aquela música E aí Xui Justamente por isso que eu peguei a referência completa Tanto na ida quanto na volta Porque a experiência de gravar react pra aquele clipe foi um trauma Ia falar da main street Mas não é tão assim Já que não é main street Você curte o cabelinho Tá ligado que é tipo assim Só que tua tia nunca escutou cabelinho Porque o teu tio Trafica no jacaré Ela foi, traiu ele E acabou com o little hair Aí Fraco Eu te bato Bato Coçando o saco Ele fala até de cabelinho e bela Parece até que o malagueta ele assiste novela Vamos fazer assim O verso florescido Você é bela Vou te deixar traída e todo fodido Aê Só pra começar a batalha Pode até reclamar com o Ale Com o flow de navalha É cabelinho e bela Tô no caminho Little hair É os cabelos do teu cozinho Foi Pepe Virou moda rimar falando dos familiares Pepe Você não é o disco Que nem eu Desculpa Pepe Desculpa Eu faço react de batalha desde 2015 Eu Estou Eu Cara Estou extremamente acostumado Com as batalhas do que era o antigo tanque Detalhe Detalhe Não é que era moda da época O O O Met Brito Não era moda da época Era moda do tanque na época Era moda do tanque Cada Batalha famosa do Brasil Tinha um estilo específico Tá ligado? Tinha um ponto forte específico A moda do tanque A moda do tanque era a pederastia A moda do museu era a ideologia Não é à toa que quando tinha uns eventos especiais de museu contra tanque Era sempre uma experiência Era a galera do tanque falando as neira pra caralho Putaria pra caramba E os caras do museu falando as paradas filosóficas com crítica social e tudo mais Não é à toa que muita gente Cara Nossa Eu acho que foi um Orochi contra Se foi contra o Cid ou foi contra o Alves Eu não vou lembrar de cabeça agora Mas é uma das batalhas mais loucas que eu já vi na vida Sabe? Inclusive na época que o Nikolas Walter era gigantesco também Era muito forte Quase ganhou o nacional O Nikolas Walter bebia muito dessa influência do tanque Tem uma batalha do Nikolas Walter com o Cid no nacional Que é épica Eu não esqueço nunca na minha vida Porque Cara, tem uma ponte do Nikolas que é absurda, insana A galera que é jovem A galera que nunca chegou a acompanhar o tanque naquela época Não sabe, velho Isso aqui tá até leve Pro que eu já ouvi na época de tanque de 2015 Foda-se a Bela Eu lembrei da Vera Tu irmãs jogam com a briga Eu taca, pirou a cadeira Aí Tu tá falando com o rei Abaixa tua moral Eu sou pós-geração do Orochi Pode chamar de Rugão Ele é Rugão Eu tô na linha Escolhi três personagens Pra comer de irmã na maquininha E sabe qual é? Não tem reprove Tu irmãs e comer a briga igual o K99 Parece o K99 Vou falar pra tu Porque ele é sapatão E botou o bração no teu cu Aí Eu sou o Rugão Eu esperei ela sentar Eu fiz igual o Léo Eu vou gozar É, tá subindo o nível Tá chegando no tanque de 2015 Tá chegando Vai gozar? Eu falo pra tu Com essa risadinha Tu tá gozando pelo cu Aê A lirica desmereça Tu irmã no flipa é a Vanessa Deu um pão ovo em minha cabeça Então pode crer Mas com essa rima prematura A mano vai se fuder Aí Eu não te viro Tu vem pro tanque se achando Uma lagueta Te deu um socão do Yashiro Aí Só que ele não sabe jogar Que o socão do Yashiro É desviar É só pular Aê E se tentar tu toma No chão é socão do Ralf Pula o EV da Leona Pra mim era 2x0, tá? Pra mim era 2x0 Com todo o respeito A uma lagueta Quer dizer Não posso falar Com todo o respeito A uma lagueta não Porque ele não tá tendo Respeito pra ninguém aqui Pô Dois e dois É dois e dois Peraí É assim ó Em vez de puto Não vai ter fit É assim ó É hora de matar O filhão da puta Entendeu? É Vale do terceiro Pelo entretenimento Talvez Eu pensei em fazer uma piada Aqui mas ia sair Meio pesada Deixa pra lá Família esquisita Ele pula do socão A irmã dele pula na pica São dois pulão E eu sou furão Não E tua irmã Que tá nos prontos Ela roda na minha pica Igual a Dayane dos Santos Aê Verso é o tesouro Tu irmã Na minha pica Ela é medalha de ouro Eu prefiro cantar com a Mairi Sair E tua mina na minha pica É igual a Simone Biles Aê Entendeu? No Helps Eu faço ela molhar pra nadar Igual Michael Phelps Só que aí eu vou improvisando Que irmã a música é da Amarilha Eu como ela e vai chorando Aê Verso da resposta 50 reais do irmã com bafo de onça Não é tão assim Tá traumatizado com a Amarilha Porque é corno igual o pin Aê Sem amor Com essa geringonça Tem mó bafo de onça Usou a rima que eu usei O verso é ileso O homem sem chifre É o homem defeso Aê O vinho só procedeu O corno mal fudido É o último a saber Mas ainda vem que eu não sou corno Tu pode crer Eu vou viver metendo E vou morrer de meter Aê Tu pode crer Tá fudido Só porque tu é o corno iludido Ele falou que vai morrer De meter sagaz É igual o coelho Mete, mete Sem mina aí Cai pra trás Aê E eu tô na base O favorito morreu E eu tô na próxima fase O Alê ganhou E chegou no nível de 2015 Chegou no nível de 2015 Barulho pra quem gostou mais da dima de MC Alê Diferente barulho para Malagueta Confirmar? Vamos confirmar Barulho e mão pro alto para Malagueta Barulho e mão pro alto para Alê Vamos ver então Sem barulho Só levanta a mão Confirmação visual pro Alê Pra gente confirmar aqui pros MCs, certo? Não dá pra volta os dois MCs, por favor O barulho da galera Tá indo mais pro Malagueta Mas eu discordo completamente Agora pro Malagueta Mão pro alto Vai Malagueta Malagueta É Malagueta Para no nome Malagueta 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 Ó, tamo aí Então rapaziada Não tô pra atrapalhar o corre de ninguém não, mano Você acha que você ganhou? Não, 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 não Nós vai, pô Aqui não é corre O corre é esse, pô É isso, pra cima Não sonho de vocês o bagulho, caralho Então vamos contar, porra Mão pro alto aí pra Alê Segura aí Ah, não Agora eu quero saber quem foi que contou Quem ganhou, quer dizer Eu quero saber quem ganhou Vencido da batalha Malagueta Na moral, velho Primeira batalha do tanque que eu vivo em eras E simplesmente já tô com raiva da plateia do tanque Que nem o cinto da plateia do Da aldeia, cara Não tem condição, velho Não tem condição, mano Foi roubado demais Foi roubado demais O Alê O Alê foi muito superior, brother Ah Nossa, foi muito superior Foi muito, muito, muito Foi muito superior O Alê, cara Na moral Foi injusto Foi injusto Foi injusto totalmente Não Defenderei Aqui nessa live Quem acha que o Malagueta ganhou Se qualquer pessoa que estiver Vendo esse vídeo Vier na live Defender a vitória do Malagueta Nessa batalha específica Vai tomar time out E se ficou chato E se ficar chato Vai tomar até ban Beleza Olha os caras, velho Olha os caras, mano Tipo, e não estou E não estou dizendo Que o Malagueta foi mal Não, tá Na pederastia Nas punch Ele mandou bem pra caramba É que pra mim O Alê As punch As respostas Principalmente do Alê Foram muito mais eficientes Tá Foi muito equilibrado No geral Menos nas respostas Eu acho que no sentido No quesito de Respostas O Alê Deu um baile Por isso que pra mim Esse seria o critério De desempate Porque no resto Foi muito equilibrado Tá Enfim Vocês do YouTube Obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau, tchau